Nós vamos mostrar mais uma pesquisa para avaliar o desempenho dos candidatos à Prefeitura de Anápolis. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data. Foram entrevistadas 500 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem vai votar, o atual prefeito Roberto Naves, do Progressistas, foi lembrado por 23% dos entrevistados. Antônio Gomidi, do PT, tem 22%. Márcio, do MDB, 7%. Valeriano, do PSL, 1%. Outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos são 10%. Não sabem ou não responderam, são 35%. Agora vamos à votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Na pesquisa divulgada no dia 9 de outubro, Antônio Gomidi, do PT, aparecia com 32% e agora tem 30% das intenções de voto. Roberto Naves, do Progressistas, tinha 22% e agora também tem 30%. Márcio, do MDB, tinha 1% e agora está com 9%. Valeriano, do PSL, estava com 11% e agora soma 4%. João Gomes, do PSDB, tinha 2%. Agora soma 3%. José de Lima, do Patriota, tinha 6% e agora tem 2%. Delegado federal, Humberto, do PSDB, somava 5% e agora também tem 2%. Josmar Moura Gás, do PRTB, manteve o mesmo 1%. E Douglas, do PSOL, que não pontuou na pesquisa passada, agora também tem 1%. Brancos e nulos eram 13%, agora são 10%. Na pesquisa do dia 9 de outubro, 7% não sabiam ou não responderam. Agora são 8%. A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos, em quem o eleitor não votaria de maneira nenhuma. Na pesquisa realizada no dia 9 de outubro, Antônio Gomídio, do PT, tinha 11% e agora tem 24%. Roberto Naves, do Progressistas, tinha 18% e agora tem 16%. Valeriano, do PSL, aparecia com 6%, agora tem 9%. Douglas, do PSOL, tinha 1%, agora 5%. João Gomes, do PSDB, estava com 4%, agora está com 3%. José de Lima, do Patriota, manteve os mesmos 2%. Josmar Damoura Gás, do PRTB, tinha 2%, agora aparece com 1%. Delegado Federal Humberto, do PSDB e Márcio, do MDB, mantiveram o mesmo 1%. Na pesquisa anterior, 10% rejeitavam todos os candidatos, agora são 12%. 32% não rejeitavam nenhum, agora são 17%. 12% não sabiam ou não responderam, agora eles são 9%. Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito Roberto Naves. Naves, ótimo ou bom representam 32%, regular 44%, ruim e péssimo somam 19%. 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Roberto Naves, 45% aprovam, 42% desaprovam, 13% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 63% aprovam, 27% desaprovam, 10% não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 61% aprovam, 33% desaprovam, 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 06143 barra 2020.